Várias coisas O que mais aí o pessoal tá falando aí? Cara, o pessoal tá falando aqui agora do direct da Luísa Sonza Nossa Eita O rapaz, o Vitão Você viu o vídeo da Luísa Sonza? Qual delas? Qual deles? Cantando na live do... Na live do... Cantando? Na live de quem? Cantando Na live do... Do Luan Santana Não, não vi Ela cantou... Aquela música da Whitney Houston É... O guarda... Que é da música do guarda-costas, tá ligado? Always love you, né? Essa música aí Tô ligado Nothing, nothing Essa aí? Sei Você não chegou ver esse vídeo? Não Graças a Deus Por quê? Tá ruim? Tá ruim? Não Não tá... Mano, eu não vou falar que tá ruim Vai que chega esse vídeo aqui e chega nela Não vou falar que tá ruim Luísa, ficou muito bom Só que... Mas... Desafinou? Ah, tá Tá ligado? Bastante Muito E aí você fez o quê? E como eu tinha o personagem do... Do cara que canta desafinado Do professor de canto desafinado Eu falei Meu momento chegou Já catei Peguei o vídeo dela Coloquei um do lado meu E ela cantando Eu... Ei, Luísa É isso? É isso? E aí ela erra Eu... Ei É isso aí, Luísa Nothing 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 Ela Nothing Caralho, eu não vi isso Cara, vou ver Eu vou ver Toma Mano Aí, velho Postei Vídeo bombou Pra caramba Vídeo bombou muito, mano Tá Aí chegou um directzinho lá, mano Apaga esse vídeo, por favor Eita, porra Da Luísa? Aí sumiu, mano Ou de algum setor Apagou, tirei print Não sei, mano Não, você apagou ou apagaram? Apagaram Só que eu tirei print Como assim, apagaram? Apagaram o direct Ah, apagaram o direct E o vídeo se apagou? Não Só que o vídeo foi excluído, mano Ah, é mesmo? O Instagram apagou sozinho Por que será? O Instagram, o TikTok Apagaram sozinho Porque tinha a imagem dela, será? Não faço ideia, mano Alguém Deve ter pedido pra denunciar É, então, acho que tipo Você já postou esse print aí? Tem que postar, cara Porque vai bombar também Não, já posto Ah, não, mas isso faz tempo, mano Faz tempo, já? Faz uma cota enorme Caramba Faz uma cota pra caramba Hã? Tem um print ainda Tem um print? Ah, não tem Eu troquei de celular já Caramba Ela só pede Deleta esse vídeo? Só isso? É Mas por favor, pelo menos? Por favor Ah, tá Apaga esse vídeo, por favor Aí, mano Eu falei Acredito Printei Printei Uma cotinha depois Já tinha apagado o comentário Quando eu fui ver Também o vídeo já tinha saído do ar Eu acho que tipo Já viram que já tinha Caído, né? O vídeo É, aí não precisava mais Que isso, cara? Hã? O que que deu aí? Não É que eu fiz cirurgia Na gengiva Ah Em cima aqui Na gengiva não No céu da boca Pra quê? Aí tem hora que eu puxo a saliva assim Aí dá uma dorzinha Mano Tinha aqui, cara Você tem que fazer a sua cirurgia também Na gengiva, hein, cara Não, tô fora Ó Tô fora Dá uma risada Ah lá Não Ah, mas eu fiz No céu da boca, mano É, eu já No céu da boca Eu já costurei aqui também Eu tô com um ponto no céu da boca, velho Eu não tô falando meio estranho Tá Eu tenho ainda até hoje Eu tô com um ponto aqui, ó Eu quebrei aqui Um negócio Os caras entraram por aqui Fazendo não sei o quê, cara